O que é um destilado? Geralmente é uma solução química, de água e álcool. E depois tem uma parte aromática. A cachaça é um destilado. A vodka é um destilado. Whisky é um destilado. Rum é um destilado. Aquela que a gente chama de grappa na Itália é um destilado. Aqui acho que se chama aguardente. Aguardente? Tem grappa mesmo. Estes são todos destilados. Na sua composição, repito, tem água, álcool e uma parte aromática que é dada da fermentação. Durante a fermentação, sei lá, a vodka, a batata, a cachaça e a cana-de-açúcar. A mesma coisa pelo rum, cana-de-açúcar. Whisky, não sei como é aromatizado, não faço a mínima ideia. Sebada. Como? Sebada? O gin é um destilado. É, o gin é um destilado. Que é... Que é essa... É o... Se chama Ginepro, em italiano. São... Tipo bacas, favas. Como se fala? Não? Que dá esse sabor particular. Então, dentro de um destilado sempre temos álcool e água. Agora, o que muda aqui dentro, além do aroma, da parte aromatica, que essa interessa pouco, não? O que muda é a gradação alcoólica, o volume alcoólico. Um destilado vai de um 36% de volume alcoólico, tem um destilado que chega até 62%. Ok? Depois tem 37%, 38%, 39%, 40%, 41%, 45%, 42%. Ok? Então, o que distingue um destilado é isso. Não tem açúcar, não tem outra coisa. Gradação alcoólica alta, elevada. E por isso, veremos que quando vamos fazer um sorvete com um destilado, temo que mantém essa quantidade relativamente baixa. É? 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 É?